Fala galera, bem-vindo ao canal Nerds Hideout, eu sou Daniel Jack E eu sou Gisele E hoje eu vou trazer aqui a primeira edição de Kuchimun A mais nova Mystery Box que tá aí no Brasil Tem o tema Kawaii e a primeira brasileira E sem mais delongas, vamos lá! Bora lá ver o que tem nessa primeira caixinha Então vamos lá, vamos ver o que tem nessa caixa aqui E claro, vai ter muitos itens que eu não vou saber direito o que ele faz E a Gisele vai estar aqui para ajudar a explicar o que cada um faz, é, parece, sei lá Sim Vamos lá Quanto rosa Tá aqui a caixa rosa Tem um envelope aqui, o que é esse envelope? Nesse envelope tem todos os cardzinhos explicando os itens Também falando um pouco sobre a primeira Kuchimun Então é mais para a galera ver Porque vai ter algumas coisas, né Essa primeira Moon não necessariamente Mas vai ter algumas caixas que vai ter algum item que a gente não conhece o uso, assim Então, tá lá tudo explicando Para a galera entender direitinho como funciona Ah, legal, interessante Então vamos ver o que já tem aqui nesse envelope Primeiro que rasguei Pode tirar Já tem esse? Não, não tem não Por aí Ah, tá, mas não tem Legal São pequenos cardzinhos que eu vou mostrando Que vai explicar cada item aqui Então Depois eu mostro para vocês Tem 10, pode? É, por enquanto não Vamos lá Primeiro Um cartão de boas-vindas Dizendo que você acaba de receber a primeira caixa da mais nova empresa de Mystery Box Kuchimun Que está sendo lançada pela Pink Moon Pesa da Mispas E esperamos que você tenha uma vivência fofíssima, lindíssima Que dá muita vontade de apertar Então, bora compartilhar essa experiência conosco Tem os contatos aí que eu vou passar depois no final do vídeo tudo Para vocês adquirirem a próxima Quando começam as vendas da próxima? Dia 1º agora Dia 1º, ó, tá chegando, hein Vamos lá Papel rosa Um monte de coisa Então, vamos lá Tem que ser muito fruto Deixa eu organizar aqui Primeiro item Quanta coisa Primeiro item Os famosos adesivos de teclado Legal Eu espero que você não coloque no meu teclado Não, esse daí é meu Que maneiro Muito fofo Muito bonitinho Adesivo de teclado Não, seu é um verde É, da Razer Não Não é um fofo verde Tem até medo Tá aí Um cardzinho Adesivos para teclado Super cute Legal, gostei Primeiro item Primeiro item Segundo item Você quer escolher a ordem de alguns itens? Não Você quer mostrar, você quer mostrar algum especial? Não, o segundo Foi o item da Que a ganhadora acertou, né Da promoção Qual que era o nome dela mesmo? A Patrícia Patrícia Isso é uma pera O que que essa pera faz? É uma agenda É uma agenda A gente tira aqui A gente pode usar desse lado Pode escrever Tirar a página Pra deixar anotado E eu aqui também Você consegue escrever também? Esse daqui já é um item Que foi artesanal Eu que fiz Legal E aí dá por você anotar todas as coisinhas Isso aí Bloco de anotações Pera E tem uma breve explicação De como usá-lo É importante sempre Legal E tem também com manuais de instruções São poucas mistery box que tem isso Mas Pra acompanhar a agendinha A gente vai só ter alguma coisa pra escrever, né? Legal Você não acha? Vamos escrever então Com Uma caneta personalizada Mega e peruta Legal Um cupcake de morango Isso Com uma rosquinha de morango E tem um donut junto aqui, ó E detalhe É que na câmera acho que não dá pra ver Mas no meio brilha Ah é? É tudo lindo Tudo fofo E ainda por cima brilha Legal Quanto glamour Tem até uma novidade aí nessa canetinha Qual que é a novidade? A coisa que eu fiz assim Pra fazer uma brincadeira São dois times Há o time morango E também vai ter o time Que vai receber A de chocolatinho Então Tem dois times aí pra galera Descobrir qual time que é Já que tá todo mundo Nas caixas nerds Não tem a guerra civil Com o time do capitão O time do Iron Man Legal Então Decidi fazer o time chocolate E o time morango Vamos ver quem vai pegar Cada time aí Isso aí Gostei da ideia Caneta personalizada Cupcake e donut Que da hora Essas artes muito bonitas Ah, meu marido que fez Legal Ele é talentoso Ele é Próximo item São palitinhos Posso abrir? Pode E a prova de criança Um pouquinho São objetos que perfura Tem essa que não pode pegar Tá certo São palitinhos Pra petiscos Muito bem Embalados aqui Com elastiquinho Com o tema Notas musicais Que da hora Tem várias cores Tem cores foscas E transparentes E a gente de coração Que legal Que maneiro Ah É esperta É Contudo Na hora que eu for pegar uns Pra embalar Eu machuquei também Legal Então aí Palitos Para petiscos Notas musicais Próximo item A carinha de um bichinho Aqui Que isso? É o protetor para escova Que tava no pré-unbox Isso aí, Daniel Isso aí Protetor Para escova de dentes Kawai E ele também Vem com umas vendosas Assim Pra você colocar aqui A trás E Prender nos lugares Na parede Na parede No carro Onde você quiser Escovar os dentes No carro Depende do executivo É Aí, ó Se você quiser guardar outra coisa Não precisa mesmo Pra guardar a chave também, né? Ah, é verdade Podia deixar lá assim Olha Minhas utilidades Legal Protetor para escova de dentes É uma boa ideia Que legal E agora também serve pra chave Que a gente É Chave Que legal O pessoal vai começar a guardar Trilet aqueles Pra ninguém roubar, né? Também Nossa, uma boa ideia Ninguém suspeita de nada Né? E Acho que é o item Que todo mundo Mais vai gostar Pelo menos Eu acho que vai Pelo que eu olhei Que já rolou spoiler também, né? Que já rolou spoiler Que é o cofrinho de porcelana Kawaii É o cofrinho aqui Pra você colocar Sua moeda Suas notas E ele não precisa quebrar E não precisa quebrar Tem um fundo aqui Que você arranca Você puxa Tira De borracha Também a prova de criança Também a prova de criança Essa aqui Aí Atirei Quase caiu Tá aqui, ó Um buraco Que você pode tirar tudo O buraco é bem grande Dá pra você tirar todo o dinheiro Que você quiser Se você já tiver guardado Não precisa ficar tirando moedinha Moedinha É que você não tem que enfiar a faca Aqui em cima Eu já deixei esse item Como o primeiro Pra todo mundo Aí Juntar um dinheirinho Pra comprar a segunda caixa Que também vai vir com tudo Que nem vai vir a primeira Que nem foi a primeira Isso aí Já tem um cofrinho Pra você guardar as economias E comprar a próxima Kutimun Até o final dos tempos Legal Isso aí E não é só esse cofrinho, né? Não Pelo cardzinho aqui Existem cinco modelos De cofres São todos sortidos Aí tem um sapo Um porco Um coelho Um tigre E esse urso Que foi o que eu mostrei Legal Maneiro Agora bora também compartilhar E falar qual vocês recebem É Isso aí Quero saber Porque, gente Ficou tudo assim Muito bem embaladinho Então tá tudo escondido E eu sinceramente Não escolhi Então não sei Quem tirou o quê Foi pegando assim Aleatoriamente Então quero Saber quem aí Pegou o quê Comentar Compartilhar Acho que é bem legal Dá pra falar Uma brincadeira também Que quiser tocar Algum É uma boa, né? Então seria legal Pode comentar Legal Então é isso aí Esse foi o unboxing da Kutimun E eu gostei São itens legais Itens diferentes Nenhuma Bisterbox que eu tenha visto Vem algo parecido Assim E é isso E é isso Isso aí Gostei Gostou, Dani? Gostei Vai comprar agora sim? Pretendo Tem que ficar usando vídeo Então é isso aí Esse foi o unboxing da Kutimun Vou colocar os contatos da Kutimun por aí no vídeo E quando vocês receberem Compartilhem fotos, vídeos Com a hashtag Kutimun Kutimun também tá no Instagram, né? Tá no Instagram Tá no Instagram Kutimun S2 Marcar o Instagram aí também Facebook da Pink Moon É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Neon Jack Eu sou a Gisele E esse foi o unboxing da Kutimun Pelo Nerds Hideout Até a próxima